Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos e livros e poemas para download gratuito, do Nitro Dungeon, meu blog de dicas de AIPG e do Melhor Seu Inglês, o meu canal no YouTube, minha conta no Instagram de dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Lembrando sempre que a melhor maneira de você aperfeiçoar a sua escrita é lendo muito e escrevendo mais ainda e reescrevendo mais ainda. Nesse quarto vídeo sobre arcos de personagens, eu irei falar sobre o fantasma do seu personagem ou a razão para a mentira que o seu personagem acredita no começo do seu arco. Lembrando sempre que arco de personagem é a transformação ou a jornada interna que um personagem atravessa durante uma narrativa. E qual é o fantasma do seu personagem e como ele afeta o seu arco? Uma vez que você descobre a mentira que o seu personagem acredita, a coisa que ele quer e a coisa que ele necessita, a próxima pergunta que você deve se fazer é a seguinte. Por que o seu personagem acredita na mentira que guia a sua visão de mundo no começo do arco? Existe uma regra de ouro que sustenta toda a narrativa. Cada efeito precisa de uma causa. E se o seu personagem está em um arco de mudança positiva, a primeira coisa que você precisa descobrir é o porquê ele precisa mudar. Ou seja, o que aconteceu com ele para ele abraçar a mentira que ele acredita no começo da história. O fantasma ou a ferida, que é outro termo usado principalmente em roteiros de um personagem, é um doloroso evento em seu passado que muda a essência do seu personagem. O fantasma de um personagem é um padrão de pensamento enraizado em seu passado. É um modo de pensar e de agir que irá alterar como o seu personagem vê o mundo e as escolhas que ele faz. Os personagens percebem o mundo através de um filtro, de um ponto de vista pessoal que é influenciado por suas expectativas, suas crenças e na mentira que ele acredita. O fantasma de um personagem é a base para criar personagens fortes e memoráveis. Eles tornam os seus personagens mais complexos, mais autênticos e servem como combustível dramático para os momentos mais emocionantes de seus arcos. E é do fantasma ou das feridas que o seu personagem acumulou em seu passado que estão as possibilidades de mudança e crescimento que o seu leitor espera ver acontecer na narrativa. Para criar um arco de personagem forte, você precisa descobrir um evento no passado do seu personagem que mudou a sua essência e o seu modo de ver o mundo. Imagine um personagem que é um sobrevivente, por exemplo. Talvez ele tenha tido uma infância miserável e solitária e tenha passado fome e sofrido com a violência das ruas. Esse personagem fará de tudo para avançar e se libertar dessa condição de miséria. Ele pode acreditar, por exemplo, que se tiver muito dinheiro vai estar protegido e não sofrerá como sofreu em seu passado. Acreditando nisso, ele sacrifica tudo e a todos em busca desse dinheiro que irá lhe dar o conforto que ele deseja para esquecer o que passou. Porém, esse mesmo dinheiro, mesmo com dinheiro, ele ainda sente vazio e o medo de sofrer. A pobreza em seu passado é a razão pela sua obsessão pelo dinheiro, que é a mentira que ele acredita no começo do arco. A verdade, ou seja, a coisa que esse personagem necessita, seria uma conexão emocional com outra pessoa. Seu maior sofrimento na infância, mais grave do que a fome e a pobreza, foi a solidão. E é essa ferida, é esse fantasma do seu passado, de ficar sozinho, de não ter ninguém que o ame, que faz ele acreditar que o dinheiro preencheria essa carência emocional. E a sua história, se for um arco de mudança positiva, culminará na revelação que o que ele precisava era de alguém que realmente gostasse dele. Isso poderia até levar a um clímax, onde ele tenha que escolher entre o que deseja, ou seja, o dinheiro, ou o que ele necessita, ou seja, de uma pessoa que o ama. O fantasma de um personagem é o passado que assombra esse personagem ao longo do arco. Esse fantasma, ou essas feridas do passado, são normalmente mantidas em segredo pelo personagem, porque dentro desses fantasmas está a mentira que ele acredita sobre si mesmo. Por exemplo, se um personagem acredita que não merece ser amado, porque no passado sua esposa, por exemplo, morreu em um acidente de carro que ele causou, esse personagem, no começo do seu arco, irá adotar atitudes negativas em relação a qualquer mulher que se queira se aproximar dele emocionalmente. A morte da esposa será o fantasma desse personagem ao longo do seu arco, a razão para ele acreditar que não merece ser amado. Frequentemente, o fantasma poderá ser algo dramático, como no livro e no filme A Identidade Borne, que o passado é esquecido do protagonista Borne, onde ele trabalhou como um assassino de uma agência de inteligência e cometeu muitos atos sanguinários, deixam sequelas em sua personalidade. Mas o fantasma também pode ser algo simples e menor, como um relacionamento fracassado, um momento de fracasso na final de um jogo de futebol da infância, do Apelada, ou algo semelhante. O importante é o impacto que esse momento doloroso no passado terá na personalidade e na visão de mundo do personagem no início do arco. O fantasma será parte do histórico do seu personagem. Os leitores deverão descobrir esse fantasma aos poucos. O fantasma é um dos mistérios a serem revelados no arco do personagem. e saber dosar a sua revelação torna a narrativa mais envolvente e mais emocionante para os seus leitores. A razão para as crenças do personagem irá prender a atenção e excitar a curiosidade dos seus leitores. O segredo é ir passando pequenas pistas ao longo do arco até finalmente revelar o fantasma, quando o arco já estiver chegando ao seu final. Em outras histórias, o fantasma de um personagem pode ficar oculto durante todo o arco. O personagem pode ter algo significante em seu passado, mas isso permanece em segredo. Normalmente, em narrativas onde a trama predomina, o autor pode escolher entre manter o fantasma oculto, apenas contribuindo para deixar o personagem mais profundo. Algumas histórias dramatizam o fantasma no primeiro ato, como em um prólogo. Um exemplo desse tipo de estrutura é o primeiro filme do Homem-Aranha do diretor Sam Raimi, de 2002, e o Batman Begins, primeiro filme da astrologia do Batman, do Christopher Nolan. Nesses dois filmes, o primeiro ato lida com o fantasma do Homem-Aranha, no primeiro filme, que é a morte do tio Ben, e o efeito que isso causa nele, e o fantasma do Batman, que é a morte dos seus pais. Isso aparece na tela, o fantasma aparece. O nome técnico no cinema dessa parte é de Ghost Segment, ou Segmento do Fantasma do Personagem, que é uma história fechada, que explica as motivações do protagonista e a sua visão de mundo. Nesses tipos de histórias, o protagonista não começa a acreditar em uma mentira, pois é o fantasma que mudou o seu estado inicial. Então, nesse caso e nesse tipo de história, o protagonista irá lutar e agir ao longo do seu arco para justificar essa nova visão de mundo, para ver por si só se essa nova visão de mundo é verdadeira ou falsa. O Homem-Aranha, por exemplo, irá tentar usar os seus poderes com responsabilidade, e o Batman irá tentar conter e controlar ou até tentar erradicar o mundo do crime de Gotham que causou a morte dos seus pais. Uma peculiaridade de histórias de super-heróis é iniciar as narrativas com um herói completo até que um amigo próximo ou um parente é raptado ou morto no primeiro arco ou sofre algum outro tipo de catástrofe causada por um antagonista, forçando-a a agir e a testar os seus princípios. Voltando para ter mais exemplos, voltando ao primeiro Toy Story, o fantasma do cowboy Woody é que ele sabe o que acontece com os brinquedos abandonados. Ele tem muito medo de ser esquecido e abandonado por Andy, pois poderá ser jogado de lado e cair nas mãos do Sidio, o vizinho que destrói bonecos para criar monstros. Esse medo de ser abandonado é o fantasma, é razão para que o Woody acreditar que ele precisa ser o brinquedo favorito do Andy e é a razão da sua antipatia inicial com o Buzz Lightyear. Em Carros da Pixar também, o público não sabe nada sobre o fantasma do Relâmpago McQueen, no primeiro Carros. Do passado do Relâmpago, só sabemos que ele entrou na temporada de corrida ainda desconhecido, mas que se tornou famoso rapidamente. Nós nunca sabemos por que o Relâmpago deseja tanto não depender de ninguém e que é a razão porque ele relaxa qualquer tipo de ajuda, né? Com certeza, os roteiristas da Pixar criaram um fantasma para o Relâmpago, mesmo que ele não apareça no filme. Mas vamos agora especular o que seria esse fantasma. Provavelmente, Relâmpago McQueen deve ter pedido ajuda para se tornar um carro de corrida e foi rejeitado. Isso o levou, esse trauma o levou a depender apenas de si mesmo para treinar e desenvolver as habilidades que o tornarão uma sensação na temporada de corrida. Porém, a mágoa de ter sido rejeitado ficou nele como seu fantasma e afeta as suas ações quando ele é forçado a ficar em Radiator Springs, aquela cidade, principalmente no modo rude com que ele trata todo mundo que tenta ajudá-lo. Agora, vamos ver algumas perguntas para descobrir o seu fantasma, o fantasma do seu personagem. Gasparzinho, uuuh! Pergunta sobre o fantasma do seu personagem. 1. Por que o seu personagem acredita na mentira? Por que ele tem essa visão de mundo distorcida no começo do arco? 2. Ocorreu algum evento doloroso no passado do seu personagem que o traumatizou? 3. Se não ocorreu, existe algum evento no primeiro ato da sua história que o irá traumatizar? 4. Como o seu personagem alimenta sua crença na mentira que ele acredita? 5. Como o seu personagem irá se beneficiar da verdade? 6. O quão poderoso e grande é o fantasma do seu personagem? Ele afeta todas as suas ações ou apenas ações referentes a algo específico? Se você fortalecer o fantasma do seu personagem, isso irá deixar o arco do seu personagem mais forte e dramático? Se sim, faça! 7. Quando você irá revelar o fantasma do seu personagem? Qual é o melhor momento e a melhor forma de revelar o fantasma para os seus leitores? 8. A sua história precisa revelar o fantasma? Seria melhor se ele não fosse revelado para os leitores? O histórico do seu personagem é um dos elementos mais importantes em sua caracterização e a construção do fantasma é a parte mais delicada e importante do histórico do personagem. Se você conhece as razões para o seu personagem acreditar na mentira no começo do arco de mudança positiva, você poderá planejar a maneira como ele irá superar essa mentira. E é isso aí por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e pela confiança. E esse foi mais um Nitro Dicas, o meu V-log de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também mantenho a página Newton Nitro lá no Instagram, onde eu posto pequenos vídeos com dicas para escritores, mais ou menos diariamente. Então curte lá se você segue o Instagram. Também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco as minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato. E para quem estiver interessado, eu também trabalho com aulas de inglês por Skype, aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. E a preços acessíveis. E conheça e se inscreva aqui no YouTube, no meu canal do YouTube, de dicas diárias de inglês, de muitas aulas, muito material, gramática, aulas ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube, nas sextas, sábados e domingos, à noite, de inglês. E temos também o Melhor e Seu Inglês Podcast e o Melhor e Seu Inglês no Instagram, também com dicas diárias de inglês. Então siga a gente também no Melhor e Seu Inglês. E fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguardem o Marca da Caveira, que é o meu primeiro volume, que é o meu livro que eu estou escrevendo, né? Que é o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta, feita para o cenário de RPG Legião, A Era da Desolação, da editora Redbox. Legião, A Era da Desolação, que também conta com os meus escritos, é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deve sair em breve. E vamos escrever, pessoal, porque escrever, escrever é doido demais. Até o próximo Nitro Dicas!